Você sabe que todos nós, nos últimos dias, ficamos perto de um tema que era pouco conhecido até um tempo atrás. A cetamina, esse anestésico de uso veterinário, que pode ser usado em humanos em alguns casos específicos e que pode ter causado a morte da sinhazinha do boi garantido, Didia Cardoso. O uso dessa substância, gente, que tem se espalhado entre os jovens, veio inclusive lá de Hollywood. Matthew Perry, astro de séries de TV, foi encontrado morto no ano passado. Na casa em que morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A suspeita é que o ator tem administrado em si mesmo uma alta dosagem de cetamina, ou ketamina, como também é chamada a droga. A cetamina é uma substância usada na medicina veterinária para anestesiar animais de grande porte. Mas também passou a ser usada em seres humanos. Algumas pessoas usam esse medicamento sob supervisão médica para alguns tratamentos psiquiátricos específicos. Matthew sofria de depressão. A cetamina também virou assunto no Brasil, após a morte da sinhazinha do boi garantido. Didia Cardoso, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Manaus na semana passada. A suspeita é que ela tenha sofrido uma overdose de cetamina. Por muito pouco, a cetamina não destruiu também a vida da Deia. Cada vez que eu usava, eu tinha uma experiência de quase morte. Uma vez, se eu não estivesse com os meus amigos juntos, eu provavelmente teria morrido. Porque a minha sensação, eu mesma falava para eles, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou falar repetidamente, foi extremamente tremendo de lembrar disso. Foram quase quatro anos viciada na substância. A modelo chegou a perder 10 quilos. Ficou irreconhecível. Simplesmente tudo para no tempo e tu não consegue mais ter noção da realidade. No início, a cetamina causa efeitos alucinógenos. Traz sensação de bem-estar e sedação. Mas com o aumento do uso, destrói o organismo. É assustador, é terrível. Porque a posição que tu fica, tu acha que tu está em outro planeta, que está fazendo um monte de coisa e simplesmente tu está paralisado. Eu não conseguia respirar. E como ele é um anestésico, ele vai te anestesiano, ele vai paralisando os teus órgãos. Déia costumava pagar cerca de 600 reais pela droga por semana. No Brasil, a cetamina só pode ser consumida dentro de hospitais, mediante prescrição médica e com acompanhamento de especialistas da área. A venda dessa substância em farmácia é proibida. Já no uso veterinário, a cetamina é controlada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Esse vídeo, gravado por policiais em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, mostra que muitas vezes a substância é produzida em laboratórios clandestinos. E também é usada na mistura para fazer render outra droga, a cocaína. A maior parte dos farmacos são anestésicos, destaque também para a cetamina, mas também se encontra aqui a adrenalina. A droga pura, como nessa peça aqui, ela é misturada com cafeína, lidocaina. Essa mistura é batida nesses liquidificadores e é utilizada uma máquina como essa para embalar a droga. Após esse processo, a droga se encontra individualizada em porções que serão vendidas na rua. Mas como os traficantes conseguem a cetamina? Geralmente, eles abrem empresas falsas, ligadas à agropecuária. E conseguem toda a documentação para comprar legalmente substâncias de uso exclusivo de veterinários. Eles são medicamentos de uso controlado, ou seja, eles são legais, a venda deles é legal, então não é barato, mas o valor não se compara, ele está bem abaixo quando a gente compara com a cocaína e com a maconha, por exemplo. A influencer que usava a cetamina precisou de ajuda psiquiátrica e psicológica para sair do vício. Ela diz que há um ano e meio está livre da dependência. Tem que ter garra, tem que lutar, porque a droga, ela destrói, ela acaba com a vida de qualquer pessoa.